Oi, oi minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Lindaura Crochê. Gente, e no vídeo de hoje trago pra vocês, por quanto eu vendo, este tapetão maravilhoso, tá? Modelo novo. Olha os detalhes dessa peça, gente. Olha os detalhes. Vocês estão vendo esse ponto? Que ponto maravilhoso. Olha o bico, olha que combinação de cor perfeita agora para o Natal, né? Eu fiz esse tapete, gente, pensando agora no Natal. Ele é muito fechado e olha o desenho como é maravilhoso. E eu sei que vocês estão pirando, meninas, mas essa peça é criação aqui do meu canal Lindaura Crochê E eu vou estar trazendo o passo a passo pra vocês, como vocês já sabem, né? Eu trago sempre o vlog de produção, o vídeo de cálculo de por quanto eu vendo, que é esse, e o passo a passo. Pra quem quer ver a peça sobre a mesa, com mais detalhes, essa peça maravilhosa, gente, olha que coisa mais linda! Meu Deus do céu! Olha que riqueza! Simplesmente maravilhoso, gente! Olha que lindo, que lindo! Lindo, lindo, lindo de viver! Então, pra você que quer ver esse tapetão aqui sobre a mesa, tem o vlog de produção, tá? No vlog de produção eu passo peso, medidas, dou dicas e mostro com mais riqueza de detalhes pra vocês, tá, meninas? Mas aqui nesse vídeo é o vídeo que eu falo por quanto que eu vendo a peça, o cálculo que eu faço pra descobrir se eu tô tendo lucro ou não. Então, é essas as informações e outras dicas mais que eu trago pra vocês neste vídeo. Essa peça é modelo novo, eu ainda não dei o nome pra esse tapete, tá? Mas no momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo, talvez eu já tenha colocado o nome nele. E aí eu vou deixar no título do vídeo o nome do tapete pra vocês, tá certo, meninas? Então, é modelo novo, criação aqui do meu canal, vai sair o passo a passo. Se não tiver saído no momento que eu publiquei, porque aí muita gente, ai, cadê o passo a passo? Gente, assistam o vídeo, porque eu não vou mais responder. Todas as dúvidas com relação ao passo a passo eu tiro aqui no vídeo. Então, o vídeo, ele vai sair ou antes desse vídeo que eu tô postando pra vocês, desse vídeo por quanto eu vendo, ou ele vai ter saído depois. Então, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, se ele não saiu ainda o passo a passo, ele vai sair logo após este vídeo. Aí já se inscreve, ativa o sino das notificações, deixa o seu like se você já gosta desse tipo de conteúdo, pra você não perder o passo a passo desse tapete e outras mais criações maravilhosas que eu faço e trago tudo pra vocês aqui nos meus canais, tá bom? Eu tenho esse canal e tenho outros, deixo o link na descrição do vídeo. Eu usei o verde, gente, e o vermelho, né, porque vocês sabem, combinação perfeita pra o Natal, barbante número 6, agulha número 3. E os materiais que eu indico pra vocês são os barbantes da Crochética, essa maravilhosa. Já convido vocês que ainda não conhecem, conhecerem. E eu deixo, gente, o contato da fábrica na descrição do vídeo pra vocês estarem indo lá fazer suas comprinhas, encher aí o seu estoque, fazer reposição para o final de ano e receber muitas encomendas. O barbante da Crochética é de qualidade, direto de fábrica, tá? Deixo o contato da fábrica e com o meu cupom hashtag 7lindaura você ganha brinde. Tô gravando pra vocês esse vídeo no mês de setembro. Então, durante esse mês, tá tendo promoções maravilhosas. E todos os meses a Crochética tem promoção pra vocês. Então, tudo na descrição, qualquer dúvida é só me procurar ou procurar a Crochética, tá? Tem Instagram deles, tem contato, eles são maravilhosos, gente. Fala que você viu aqui no meu canal Lindaura Crochê, que você tava acompanhando o meu vídeo e viu que eu sempre estava recomendando. Gente, eu jamais vou recomendar pra vocês uma marca que não seja de qualidade e uma marca que não tenha compromisso com os seus clientes. Eu tenho imensa satisfação de estar aqui pra vocês falando da Crochética porque realmente é um barbante de qualidade, direto de fábrica. Um barbante que trabalha com cores vivas, com maciez, tá? Que é muito importante. Então, não adianta a gente trabalhar com um barbante mal torcido ou um barbante que ele, sem maciez, aquela coisa opaca, né? Sem graça. É muito chato e fica enganchando direto na agulha. Com a Crochética você não tem esse tipo de dificuldade. Tem uma variedade de cores, uma variedade de produtos, não é só barbante, tá bom? E eu explico tudo em alguns vídeos aí pra vocês. Faz um tourzinho aqui no meu canal que você vai conferir tudo, tá bom? Gente, vamos começar, né? Lembrando sempre que os valores que eu estou passando aqui é de acordo com a minha região, com a minha cidade. Pra quem não sabe, eu sou do interior do Nordeste, no Rio Grande do Norte. Estado do Rio Grande do Norte, cidade de Pacifica. E por aqui, gente, se você for dar um Google, é uma cidade bem pequena, só tem 10 mil habitantes. Então, é uma cidade, assim, que ela é mais desenvolvida do que a outra que eu morava, porém, ela é uma cidade interior, né, gente? Então, você já sabe, a gente tem que pensar nas pessoas que moram aqui, a realidade delas quais são, né? Cada cidade tem uma realidade diferente. Então, eu faço, coloco o meu preço de acordo com a minha realidade. Esse modelo, ele é um modelo mais fechado, tá? Ele é um modelo mais fechado, um modelo mais trabalhado, com esse ponto maravilhoso, né? Vocês vão amar fazer esse modelo, porque é importante ter peças variadas na nossa pronta entrega. Eu trabalho dessa forma e pra mim funciona super bem. Então, ele ficou pesando, gente, um pouco mais do que os outros que eu costumo fazer nessas medidas, porque ele é um ponto diferente e fechado. Mas ele continua sendo econômico, né, em relação ao tamanho. Duzentas e quarenta... Duzentas e quarenta, misericórdia, gente, eu tô meio a doida, tô confundindo com os outros tapetes. Duzentas e noventa e sete gramas! Duzentas e noventa e sete gramas ficou pesando esse tapete. Faltou três graminhas pra trezentas gramas. Então, ele tá aí em torno de trezentas gramas, porque pode variar de acordo com a tensão de ponto com o fio que você trabalha. Duzentas e noventa e sete gramas. Sessenta e cinco por quarenta e cinco. Sessenta e cinco de comprimento por quarenta e cinco de largura. Tamanhos ótimos. E o valor que eu vou estar vendendo? Quarenta reais. Meu valor sugestivo de venda? De quarenta a cinquenta e cinco reais. Porque é uma peça que tem esse desenho aqui e tem esse trabalhamento muito interessante, bem diferente. Um ponto mais fechado, um bico mais trabalhado. Tem um relevo no bico. Esse bico aí é totalmente adaptado que eu trouxe pra vocês, gente. É maravilhoso. Então, com um cone da crocheta de seiscentos e trinta e oito metros, seiscentas gramas, dá pra você fazer dois tapetes, que dá quinhentas e noventa e quatro gramas e ainda sobra gramas, tá? E aí, com dois tapetes, dá oitenta reais, vendendo cada um a quarenta. Isso de acordo com a minha realidade, tá? Oitenta reais menos os dezessete reais do material, que é o valor que sai para mim, mais o valor que sai nas promoções é muito mais abaixo pra vocês. Não se preocupem. Tem o atacado, né? O atacado vocês conseguem comprar ainda mais acessível ainda. Tem como vocês parcelarem no cartão, dividir. Gente, olha, é maravilhoso. Oitenta menos dezessete dá sessenta e três reais. Então, eu peguei os oitenta reais, que é o valor total dos dois tapetes, e diminui, tirei o valor do material. Aí, quem quiser tirar embalagens e outras coisas mais, podem tirar. Sessenta e três reais foi o valor do meu lucro, tirando o material. Eu vou pegar esses sessenta e três reais e vou dividir pelas horas que eu levei pra fazer. Como ele é um tapete um pouco maior, eu estipulo que em três horas dá pra fazer esse tapete, tá? Então, eu coloquei seis horas, os dois, o pazinho, assim. Tá? Seis horas, sessenta e três reais, dividido pelas seis horas, vai dar dez reais e cinquenta centavos por hora. Então, eu peguei o valor do meu lucro, que eu já tinha tirado o material, e quem for tirar outras coisas, tira também, e dividir pelas horas que eu levei, que foi seis horas e deu dez reais e cinquenta centavos por hora. Lembrando que o lucro total é sessenta e três, não é dez e cinquenta. Dez e cinquenta é o lucro por hora, tá? Aí, quem for colocar a etiqueta, que no caso não tô usando, porque por aqui não faz, é difícil de encontrar alguém que faça por aqui, não tem na minha cidade. Então, tem a etiqueta, tem os papelzinhos, a embalagem, quem quiser colocar tudo isso, eu coloco e já deixo agregado, tá, gente? Já deixo agregado. Já sei que dentro daquele valor já tem as minhas embalagens, já tem tudo isso. Então, eu não me agoneio com isso, não. Tá? E aí, agora, eu já estou vendo pra fazer outro maravilhoso, né? Desse aqui, que eu tô apaixonada. E, gente, como combinou essas cores, né? Como que combina essas cores? Como que fica chamativo, lindo? Fica maravilhoso, né? Então, corre garantir também o seu estoque para o final de ano, porque, gente, vai ser maravilhoso. E aguarde que esse modelinho aqui vai sair o passo a passo. Mais uma criação aqui do nosso canal. Vocês sabem que eu adoro criar modelinhos novos pra vocês, né, gente? Eu sei lá, eu tenho aquele negócio, né? E, assim, é uma particularidade minha, né? Cada pessoa tem uma particularidade sua. A minha particularidade é essa. Eu adoro criar esse tipo de peças. Eu acho, assim, maravilhoso. E acho que é muito importante a gente ter uma variedade de produtos. Assim como a gente entra numa loja, eu tenho essa visão. A gente tem que ter variedade de produtos pra mostrar para os nossos clientes uma variedade de produtos pra que eles venham ter interesse em estar comprando e estar adquirindo da gente. Então, é muito importante a gente fazer esses modelos super interessantes. Tá, gente? E nos meus outros canais também vai sair o conjuntinho, né? de suplá. Eu quero fazer o suplá. Nesse mesmo modelo aqui eu quero fazer o suplá, tá, gente? E aí vai sair o suplá do mesmo modelo lá no meu canal de suplá, suplá da Lindaura, tá? Quem me acompanha por lá também, eu convido vocês me acompanharem por lá. Gente, dá pra fazer com square, sem square, mas eu preferi fazer sem square porque eu acho que vai ficar mais clean. Mas eu também produzo com square outros modelos. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tem inspirado e motivado cada uma de vocês que me acompanhou até o final desse vídeo. Peço que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Muito obrigada pelo carinho. E quero falar pra vocês o seguinte, gente. Nada é fácil, tá? As coisas não são de uma hora pra outra. Eu sei que tem muitas pessoas que eu tenho visto muitos comentários, né? As pessoas desmotivadas, se entristecendo por vários motivos. não só quem tem canal, mas também quem não tem canal, né? E, gente, todos os trabalhos em todas as áreas têm dificuldades. Quero falar pra vocês isso. Eu sei que não é fácil, mas se a gente parar de lutar e for desistir e parar de perseverar, parar de confiar em Deus, parar de produzir as nossas peças, parar de criar, parar de estar ali inovando, porque quando eu crio uma peça dessa, eu tô criando um sonho. E, assim, eu crio peças e eu sei o tanto que as videoaulas ajudam muitas pessoas. Sempre vai ter uma ou outra que não vai valorizar, sempre vai ter uma ou outra que é alguém que não tem gratidão no seu coração e vai querer passar isso adiante, né? Porque quando a gente tem gratidão no coração, a gente passa para as outras pessoas, mas quando a gente não tem, não tem o que fazer, né? Vai transparecer aquilo que a pessoa realmente é. Vai transparecer maldade se a pessoa for mal e vai transparecer bondade se a pessoa for boa. Então, sempre vai existir essas coisas no mundo, mas nós não devemos perder a nossa essência, não devemos perder aquilo de bom que tem dentro da gente por conta de ninguém. Então, eu quero muito agradecer a todas vocês que são pessoas boas, a todas as minhas inscritas e seguidoras, não só aqui do canal, dos outros canais e do meu Instagram que são fiéis, que sempre estão aqui me acompanhando, que gostam do meu trabalho, que gostam das minhas videoaulas, que gostam do meu jeito de ser, porque eu não estou aqui, gente, para estar aí passando para vocês uma imagem que eu não sou, tá? Eu sou assim mesmo, eu gosto de criar peças, eu gosto mesmo, realmente, eu crio peças, eu gosto de criar minhas peças, gosto de conversar, quando eu tenho uma amizade com uma pessoa, eu realmente gosto de conversar, realmente gosto de, sabe, me abrir, né, apesar que hoje em dia estão muito difíceis as amizades, mas eu me sinto assim, muito, muito amigas de vocês, de cada uma de vocês que me acompanham aqui, mesmo sem eu conhecer, todos os dias eu entro no meu celular, eu entro nos grupos dos crochês, eu tenho um grupo no WhatsApp, para quem não sabe, quem desejar me acompanhar, o link está na minha comunidade, eu entro todos os dias no grupo de crochê, falo, converso com as amigas crocheteiras, no meu WhatsApp, no meu Instagram, muitas me marcam, muitas entram em contato comigo, mandam mensagem para mim, tanto pelo Instagram, quanto pelo YouTube, e quanto pelo WhatsApp, eu procuro dar o máximo de atenção que eu posso, procuro reservar uma parte do meu dia, do meu tempo, para dedicar, responder todas vocês, tanto nos canais, em todos os canais, quanto no Instagram e no WhatsApp, eu tiro um dia para isso, vai ter um tempo que eu vou, posso demorar, três dias, dois dias para responder, mas é porque, gente, todo mundo precisa de uma pausa, todo mundo precisa de um descanso nas redes sociais, porque é muito sobrecarregante quando a gente faz isso em excesso e não descansa, não é mesmo? Mas, eu sempre estou tentando procurar equilibrar as duas coisas, para mim, conseguir responder todas vocês e conseguir sempre tirar um tempo para a gente descansar também, tá? Então, eu sempre estou fazendo isso e quero muito agradecer a vocês. Então, não adianta, gente, a gente pensar nas coisas negativas que tem na vida e o intuito do canal aqui é trazer para vocês coisas boas, alegria, inovação, é trazer para vocês que com crochê dá para ter uma renda extra ou viver do crochê e com crochê dá para a gente ser feliz, dá para a gente conseguir o nosso dinheirinho, dá para a gente colocar para fora os nossos sentimentos, porque quando eu crio uma peça dessa aqui, eu estou colocando para fora aquilo que eu tenho dentro de mim, sabe? E o quanto é gratificante, o sentimento que é gratificante, como você se sente quando você produz uma peça, quem produz, quem cria, quem não cria, os sentimentos, gente, são muito parecidos, aquele sentimento de satisfação, de você ter concluído uma meta, concluído uma peça, então, é um sentimento muito gratificante, por isso que eu falo para vocês da crochética, a crochética também tem um sentimento gratificante, não estou falando para vocês porque tem muita divulgação, não, gente, eu estou falando para vocês da crochética, porque é o que eu utilizo, funciona, e também porque o material ele é de qualidade, se ele não fosse eu iria falar, e é muito bom a gente divulgar uma empresa, uma marca, que se preocupa com os clientes, e quando você trabalha com o seu crochê, você sente isso, então, a sensação da gente produzir uma peça e concluir e estar ali linda o resultado final, é a sensação de você trabalhar com um barbante de qualidade, e de você investir em alguma coisa que vai te dar retorno, como é triste a gente comprar um material achando que o material é bom, que o material é barato, é bom, é maravilhoso, e no final das contas não sei nada disso, talvez você nem receber, então, eu sei o quanto isso é triste, por isso que eu trago para vocês um barbante de confiança e de qualidade, e só tem comentários positivos, eu sempre falo, pesquisem, olhem nos comentários, pesquisem, olhem nos vídeos, olhem se as parceiras estão recebendo, estão, gente, está tudo maravilhoso, então, aquilo ali é de compromisso, é de qualidade, vale a pena você ter a confiança que aquilo ali é um produto de qualidade, tá? E é isso que eu passo para vocês, eu procuro trazer o melhor, os melhores produtos de qualidade, o melhor trabalho de crochê de qualidade, com o máximo de profissionalismo possível, e eu dou o meu melhor aqui para o canal, tá bom? Então, por isso, que eu quero agradecer a cada uma de vocês que me acompanham aqui, e a todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido, eu fico imensamente feliz, qualquer dúvida, podem mandar mensagem para mim, não sou daquele tipo de pessoas, que não está nem aí, que não respondem, eu gosto de responder, porque eu acho que é consideração com os inscritos, então, isso é algo meu, tá? Particular, pessoal meu, eu faço as visitas nos canais que eu consigo, não consigo ir em todos, mas quem me deixa recados, quem coloca mensagens para mim, sempre está comentando dos meus vídeos, eu sempre procuro estar fazendo as visitas, sempre procuro tirar um tempo para ir nos das meninas, compartilho o máximo que eu posso, do máximo de pessoas que eu posso, e faço de todo mundo para ajudar também, porque um dia algumas também me ajudaram, e também todos nós temos dificuldades na vida, e todos nós temos dificuldades com nossos trabalhos, porque nossos trabalhos, gente, não importa se seja em caso ou não, não diminui o grau de dificuldade do trabalho, continua sendo um trabalho mental, precisa-se ter muito inteligente, então, todas nós são muito inteligentes, sábias, por conseguir fazer um trabalho tão lindo, com agulha e uma linha, então, muito obrigada, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, um grande beijo, fica todas com Deus, e aguardem as próximas lindezas que vão vir aqui no canal, que eu já estou produzindo aqui muita coisa linda, muita novidade, muito modelo novo para trazer para vocês, tá bom? Um beijo, e tchau, tchau!